Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, sobremesa para o Natal. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são duas latas de leite condensado, a mesma medida de leite comum, duas colheres de sopa de amido de milho, três gemas, nós vamos peneirá-las, uma caixa de creme de leite, e aqui nós temos uma barra de chocolate ao leite de 150 gramas, e uma barra de chocolate meio amargo, 150 gramas também. Usaremos também castanha de caju trituradas, aqui nós temos 50 gramas, e morangos à vontade para decorar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado. Colocamos as duas latas. Vamos colocar o leite comum. Nós reservamos um pouco do leite para dissolver o amido de milho. Agora nós despejamos o amido de milho dissolvido no leite. Misturamos bem. Agora nós vamos peneirar as gemas. Nós desmanchamos assim com o garfo. Fazemos assim. Nós peneiramos a gema para retirar esta película. Ela que dá o cheiro de ovo na receita. Misturamos bem. Agora nós levamos ao fogo baixo. E vamos ficar mexendo aqui até ferver. E soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, senão em pelota. Aí gente, já está fervendo. Mas nós vamos deixar cozinhar mais um pouquinho. Até soltar do fundo da panela. Para ficar na consistência que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Nós apagamos o fogo. Agora nós vamos colocar o creme de leite. Agora nós misturamos bem. Até ficar uma mistura homogênea. Aí gente, nós misturamos bem. Agora nós vamos pegar este creme aqui. E dividir em três partes. Nós temos os dois chocolates. Este aqui é o leite. Nós colocamos aqui, olha. Este aqui é o bem amargo. Colocamos aqui. Este aqui nós vamos deixar assim sem nada. Agora nós colocamos este aqui no fogo baixo. E vamos ficar misturando assim. Até derreter todo o chocolate. Esses dois chocolates tem diferença na tonalidade e no sabor. Porque um é meio amargo e o outro é ao leite. Nós desmanchamos o chocolate no próprio creme. Nem precisou de levar ao banho-maria. Agora que nós já desmanchamos o chocolate ao leite. Nós vamos desmanchar o chocolate meio amargo na outra panelinha. Fazemos a mesma coisa. No fogo baixo nós vamos misturando assim. Até derreter este chocolate aqui. Aí gente, desmanchou todo o chocolate meio amargo. Olha. Agora nós vamos montar a nossa receita. Nós estamos acostumados a colocar em tacinhas assim, individuais. Mas se vocês quiserem, pode fazer de uma forma grande. Primeiramente nós vamos colocar o creme de chocolate ao leite. Nós colocamos assim mais ou menos um terço da taça. Colocamos assim em todas as taças. Agora nós vamos colocar o creme branco. Agora vamos colocar o creme de chocolate meio amargo. Agora vamos fazer assim todo o restante com este chocolate aqui. Então nós terminamos de colocar os cremes nas tacinhas. Agora nós colocamos assim em plástico filme. Esticamos bem. Se você for fazer em uma única travessa, você coloca o plástico também assim, tá? Antes de levar à geladeira. Ou então você tampa. Então nós terminamos de colocar o plástico filme em todos os potinhos. Agora vamos levar à geladeira. Não com gelador não, gente. A geladeira por duas horas para ele ficar bem consistente. Já se passaram duas horas que a nossa receita está na geladeira. Nós colocamos a castanha de caju assim por cima. A quantidade é a seu gosto, tá? Você pode colocar muito, pouco. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E muito fácil de fazer. A castanha de caju triturada, ela fica crocante. Então quando nós saboreamos, você sente o chocolate ao leite, o chocolate amargo, o creme branco e a crocança da castanha. Fica muito gostoso mesmo. Se vocês quiserem que ela fique mais consistente, é só deixar mais tempo na geladeira. E é conservada na geladeira, tá, gente? Não é no congelador, não. Nós recebemos muitas sugestões de uma sobremesa fácil, rápida, para o Natal e para as festas de Ano Novo. Então esta é a nossa receita de hoje. Sobremesa de Natal. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Uma receita muito gostosa, muito gostosa.